Porque ser mãe, nós estamos no dia das mães mesmo, né? Ser mãe é uma doação contínua. E nesse dia das mães, a gente realmente gostaria que nenhuma mãe tivesse perdido filhos. Mas isso é tão comum, né? Perdidos não só por morte, mas por não se tornarem pessoas tão boas como foram os seus pais. Infelizmente, nem todos tiveram os pais que eu tive e que tantas outras pessoas também têm. E muitas vezes, consequências do mundo de hoje nos fazem perceber que abandonar filho ao Léo não é possível. A mãe realmente é que, por aspectos emocionais que parece que a mulher tem, ela está sempre muito mais atenta. Ela quer que o filho seja alguém, que ele possa ser alguém, não rico, mas alguém que saiba viver. Era levar para a escola, era ensinar, era acompanhar todas as lições de casa. Ficar brava às vezes, não aceitar algumas coisas que os filhos não souberam dominar. Talvez pela própria idade que tinham, mas ter filho para a mãe é a melhor coisa que pode acontecer. Muito mais até do que marido e mulher. É muito responsável em uma série de coisas. Mas a mãe, ela vê as pequenas coisas. Ela está sempre procurando elogiar muito. É uma coisa que a humanidade precisaria reconhecer e elogiar mais. Porque há uma preocupação muito grande de aparecer de algumas pessoas. Quando não é importante ou aparecer, mas sim a doação para alguém. É o que é mais cristão. E eu espero que quando a gente já não estiver aqui, que as pessoas que conheceram aqueles que receberam essa doação, que elas possam recordar com carinho. Agora, que mais carinho tem a mãe? Esse parece ser, para mim, aquilo que é mais importante e que a gente fica mais feliz por ser. O céu existe, né? E o céu está destinado àqueles que realmente não pensaram só em si mesmos, mas que pensaram nos seus próprios filhos e que pensaram em todas as pessoas, que é uma obrigação nossa. A vida que foi me legada pelos meus pais, que sempre foram grandes educadores. Mas a vida tem que continuar. Mas a vida tem que continuar. E a morte chega. Mas o que se diz de inferno e céu, Ainda bem que ainda existe uma outra vida em que a gente possa encontrar essas pessoas que conseguem se dar a outras pessoas sem pedir nada em troca. É, mas eu não só agradeço pela oportunidade dessa lembrança, porque isso me faz muito bem. Porque a humanidade precisaria ter sempre consigo esse querer que as mães, principalmente, que não dão só a própria vida à criança, que elas sejam prestigiadas e que se possa agradecer por tudo que tenho feito. Música 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 Música